Na maioria das vezes nós trafegamos por topografia plana, não é mesmo? No trânsito normal, mas vai ter momentos que vamos ter que encarar uma subida como esta. E é nesse momento que nós precisamos utilizar todos os recursos, toda a potência do caminhão para arrancar nessa subida. Esse nosso caminhão aqui está carregado com 74 toneladas de peso bruto total. Me acompanhe nesse vídeo que eu vou te mostrar como é fácil fazer a partida pesada aprimorada e sair dessa situação. Vamos lá? Para sair de situações como esta, a nova linha F conta com o auxílio de partida e subida, que agora é de série nos caminhões. Caso você esteja nessa subida e você está com pouca aderência, você pode acionar o bloqueio do diferencial no primeiro estágio, onde você bloqueia o entre-eixos. Ainda você pode contar com o bloqueio entre rodas. Nesse caso, você só pode andar em linha reta. Acione a tecla de auxílio de partida e subida. Coloque a alavanca da iShift no modo manual e selecione a menor marcha possível. Retire o pé do freio e pise 100% no acelerador. E aí, pessoal? Vamos nessa? Viu como que é simples? Se a luz de aquecimento de embreagem aparecer aqui no painel, não se preocupe. Depois de alguns metros que o caminhão começou a se movimentar, essa luz aqui vai se apagar. Agora que você já aprendeu a fazer a partida pesada aprimorada, eu tenho certeza que você vai conseguir sair de situações eu tenho certeza que o tipo de um dos cará é um dos cará é um dos cará é um dos cará. Então, o tempo, eu posso fazer a partida pesada,